A grande novidade da escalação do Inter contra o Juventude é o goleiro Antony, que volta ao time titular depois de quase quatro meses, onde ficou no banco de reservas. Antony tem um número que chama a atenção nos 11 jogos que disputou com a camisa colorada e um ambiente onde hoje ele é o terceiro goleiro. Mas a direção fez um movimento para tentar não arquivar o goleiro. A gente traz todos esses detalhes agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e te tirar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Antony, goleiro do Inter, que será titular nessa quarta-feira, daqui a pouquinho, às sete horas da noite, contra o Juventude. O Fabrício não pode jogar a Copa do Brasil. O Rocher está na Copa América e, por isso, o Antony vai ser titular. Não só nessa partida contra o Juventude, como também no jogo da volta no estádio Alfredo Jacone. Claro, se acontecer tudo da maneira que tem que acontecer, o Antony não se machucar, for expulso ou alguma coisa assim, tá? O Antony tem a sua última partida, e a gente recorre aqui à Flash Score para analisar isso, no dia 17 de março de 2024. O empate 0x0 contra o Juventude pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Caúcho. Foi o último jogo do Antony, porque depois, no jogo da volta da semifinal do Campeonato Caúcho, em que o Inter perde para a equipe do Juventude, o Antony já é reserva, porque o Rocher acaba entrando na equipe como titular. Depois, vem o Fabrício. E aí, quando o Rocher vai para a Copa América, o Antony já não joga mais também. É o primeiro jogo dele depois daquela partida contra o Juventude, e aí é coincidência, né? Juventude e Juventude de novo. Mas olhando os dados da Flash Score aqui, o Antony tem 11 jogos com a camisa do Inter, tá? Ele estreia, e o primeiro jogo dele, como profissional, é no segundo tempo da partida contra o Avenida, na estreia do Campeonato Caúcho, que é quando se lesiona o Ivan. Ele tem aquela ruptura de ligamento, e aí o Antony acaba entrando na equipe. Desde então, no Campeonato Caúcho, foram 11 jogos de Antony. Ele sofreu 7 gols, e ele perdeu apenas um jogo com a camisa do Internacional. Foi um jogo contra o Guarani de Bagé. Lá em Bagé, onde deu tudo errado, o Inter começou com os jogadores reservas, saiu levando 2x0, o Kudê mexe no time, coloca os titulares, o Inter diminui, não consegue virar. É a única derrota do Antony com a camisa do Internacional. E vamos lá! Tem Clássico Grenal, tem Juventude, tem jogos do Campeonato Caúcho. Ele disputou quase todo o Campeonato Caúcho pelo Internacional, e tem apenas uma derrota. É um número interessante do goleiro, que não foi titular contra o Vasco da Gama, e aí o Kudê até houve ideias de que, quem sabe, o Kudê colocasse o Antony contra o Vasco da Gama para ele não entrar tão frio na partida contra o Juventude, mas aí o Kudê preferiu priorizar o Campeonato Brasileiro, manteve o Fabrício, que é o titular hoje da função. O Antony vai jogar agora pela Copa do Brasil. Mas houve um movimento da direção para tentar não arquivar o Antony, que hoje é o terceiro goleiro, e está jogando muito pouco, mas houve um movimento para tentar não arquivar. Quando o Inter precisou contratar outro goleiro, e contratou outro goleiro principalmente pela questão de número, porque sabia que quando o Rocher fosse para a Copa América, precisava ter um terceiro goleiro, seja ele o Antony ou seja ele alguém contratado, porque, por exemplo, contra o Juventude, o Antony vai ser o titular e o reserva é o Cauã, que não tem jogos nem no time sub-20. É um goleiro muito inexperiente. Se o Antony tiver qualquer problema, é o Cauã que vai entrar. E por isso o Inter quis contratar um outro goleiro, que foi o Fabrício. Mas naquele momento eu ouvi de um dirigente que o Inter tinha a possibilidade de contratar o Ronaldo, do Atlético Goianiense, o Kaique França, do Sport Recife, goleiros que demandariam um investimento do Internacional. E a análise que o Inter fez foi, esses caras vão vir e vão tirar o espaço do Antony. O Antony, eles vão matar o Antony, ele não vai conseguir jogar. Então, por isso, ele ligou para o Fabrício, que é um cara que veio para disputar a posição de reserva com o Antony. O Fabrício veio para ser o terceiro goleiro. E chegando como terceiro goleiro, ele disputaria a vaga de goleiro reserva com o Antony. Só que o Fabrício chegou, disputou e ganhou essa disputa. E hoje é o goleiro reserva do Internacional, o titular, na ausência do Sérgio Rocher. O Inter tentou fazer este movimento para blindar o Antony. Não conseguiu porque o Fabrício simplesmente passou na frente. Mas o Antony vai agora para dois jogos decisivos, com a camisa do Inter. Juventude no Beira-Rio, Juventude no Jacone, se tudo der certo. E claro, com um retrospecto positivo, porque ele perdeu apenas um jogo com a camisa colorada. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!